E hoje eu vou ensinar pra vocês aqui, essa aqui é a tela do gravador de vídeo normal, de foto, do seu computador. Olha a diferença na imagem. A imagem ela fica meio, como é que eu vou dizer, meio turva, meio sem cor, meio desbotada, tá? E também perde um pouco da resolução. Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui. E hoje eu vou ensinar pra vocês aqui, essa aqui é a tela do gravador de vídeo normal, de foto, do seu computador. Seja ele um desktop ou seja ele um notebook. Ele aparece normalmente quando você procura aqui, ó. Pesquisar câmera. Aí aparece esse aplicativo de câmera. Eu sugiro que você clique nele, ele vai aparecer aqui, como ele tá aparecendo aqui no meu computador. E aqui embaixo ele deve aparecer também com esse símbolo de câmera. Você vai clicar com o direito e vai fixar. O meu tá desfixado, vou apertar aqui pra desfixar. Agora eu vou fixar. Por que que eu tô falando isso? Quando você fixa ele, fica mais fácil você abrir ele num novo momento. Então já vai ficar aqui, não precisa pesquisar. Você vai lá, clica e abre. Abriu ele, tem um outro botãozinho aqui, ó. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Olha só que legal. Tem esse botãozinho aqui de roda dentada, tá? De fábrica, por assim dizer. Você vai clicar nele. Aqui eu vou mostrar pra vocês como é que você configura pra deixar a tela mais bonita. Primeiro eu quero que depois vocês voltem no vídeo pra ver como é que tá a cor, a iluminação e etc. E eu vou colocar agora no padrão que vem de fábrica, pra vocês verem qual é a diferença. Eu vou baixar aqui, redefinir configurações. Vou botar como vem da fábrica, tá? Pra vocês verem qual é a diferença. Configurações. Deixa eu voltar aqui, minimizar. Fechar. Ótimo. Olha a diferença na imagem. A imagem ela fica meio, como é que eu vou dizer, meio turva, meio sem cor, meio desbotada, tá? E também perde um pouco da resolução. Eu aconselho vocês sempre limparem a luzinha aqui e com a lente que fica no computador pra ele ficar mais bonito de gravar. Mas mesmo assim, depois você tem que vir aqui, ó. Configurações. Aqui vai aparecer várias coisas. Vai estar aqui, controle avançado de foto e vídeo. Você ativa, se caso esteja desativado, você vai ativar. E você vai vir aqui, ó. Tá vendo? Configurações de câmera. Aqui embaixo tem azulzinho. Primeiro, abrir configuração de sistema de câmera. Áudio vocês não vão usar agora. Então, ativar configurações do sistema de câmera. Você vai dizer sim. E aqui no sim, ó. Olha como é que tá a imagem aqui, tá? Olha como é que tá a imagem. Olha como é que tá a imagem. E aí você vai vir aqui, ó. Nas configurações. Vocês podem... Deixa eu aumentar aqui a tela aqui pra mostrar pra vocês. Olha só. Aumentar o brilho. Caso esteja muito escuro. Eu aconselho isso. Se você for aumentar o brilho, você... Primeiro lugar, você tem que imaginar como que tá o ambiente onde você vai gravar. Qual é a iluminação? Se a iluminação tá assim... Que seja, com a iluminação assim. Se for com a iluminação com um pouquinho de luz, mais a luz ambiente, você veja como vai ser o seu modo de gravação. Aqui, ó. Tá muito estourada a luz, então diminuiu um pouquinho. Beleza. Diminuiu um pouquinho. Ainda tá iluminado. Mas mesmo assim não tá tão estourado, estourado. Tá vendo? Tá iluminado. Não tá escuro. E também não tá claro demais. Botei aqui mais ou menos aí. Vai depender muito de como é que vai estar a gravação. Aí onde você está. Tá bom? Onde você está... Que vai dizer o quanto que mais ou menos você tem que ir. Eu costumo deixar assim do lado pra eu ver aqui atrás também, ó. Aumentar o contrastezinho. Não vou aumentar muito não. O contraste ele aumenta as partes escuras. É a diferença da parte escura pra parte clara. Eu posso até aumentar um pouco mais o contraste pra aparecer um pouco mais a parte escura. Contanto que eu diminui aqui a parte clara. Então ele fica assim, ó. Vamos lá. Melhorou um bocadinho. Mas qual é o grande pulo do gato? Tá aqui, ó. A saturação. A nitidez. Eu posso deixar mais nítido pra aparecer mais detalhes, ó. Tá aparecendo detalhe do fio, detalhe da barba, detalhe do cabelo. Olha só, só o antes e depois. Depois você volta um pouquinho o vídeo pra você ver o comparativo do antes e depois, ó. Eu tirei toda a nitidez. Ficou meio embaçado. Aí eu vou chegar aqui, ó. Vamos ver se dá pra mostrar aqui mais de perto. Ó. Muita nitidez. Aparece até o aro da lente. Zero nitidez. Aparece meio embaçado. Então eu vou colocar... Se colocar demais, vai ficar muito craquelada a tua imagem. Então eu sugiro pra diminuir... Não botar no máximo, no máximo. Ok. Tá bom. Pra gente aqui, pro meu uso, tá ótimo. Saturação. Pode ser, pode usar preto e branco. Ou com pouca saturação, dependendo do seu tema. Mas eu prefiro... Eu prefiro um pouco mais saturado. Mostra um pouco mais. Não tanto, porque senão fica vermelho demais. Olha lá. Fica... Ah, fiquei vermelho, foi a praia. Então, eu venho aqui e deixo levemente saturado. Tá vendo? Fica coradinho, fica com cara de saudável. Então eu prefiro assim, tá? Um pouco mais com cara de saudável. Então é assim que eu configuro aqui essa parte aqui. Pra salvar as configurações que você deixou, não é tão difícil. Vamos lá. Deixa eu abrir um pouco mais aqui pra descer. Aqui. Você vem aqui. Eu tô minimizando a tela pra caber aqui na tela de gravação. Volto as configurações. Já tá tudo salvo. Não precisa apertar na...